Taiki consegue dar um grande passo rumo ao seu objetivo e é campeão de badminton do torneio em que participava. Além disso, ele também dá um passo a mais na sua relação com o Chinatsu. E no capítulo 117, nos mostra mais uma vez que a vida é uma grande escalada, e cada passo, pequeno ou grande, serve para o seu crescimento. Bora pra mais esse vídeo, junto aqui com o Mano Joe. E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem hoje pra mais um vídeo de Blue Box. Meus queridos, que capítulo sensacional. Eu adorei esse encerramento de capítulo. Acho que trouxe uma mensagem legal não só pelo Taiki ao confiar em si mesmo, como também o avanço e grande passo que ele deu no seu relacionamento com o Chinatsu. Além disso, eu vou dizer pra vocês que esse casal tá me surpreendendo muito, pelas várias formas que eles demonstram carinho um pelo outro. E bom, muito obrigado a todos que estão deixando aquele famoso like, pra todos que vão acompanhar esse vídeo até o final, sempre acompanha até o final. E muito obrigado a todos que estão se inscrevendo, compartilhando e comentando. Peço que indiquem mais esse romance para as pessoas. Elas precisam conhecer o melhor romance do universo, vulgo o próprio Blue Box. Seguinte, pessoal, o Blue Box inicia com uma capa da Chinatsu, dizendo, força Taiki, você consegue, você tem que ganhar essa, vestida ali com as roupas da equipe de badminton. E ela ficou muito fofa. E eu acho que ela deu um grande upgrade no final desse capítulo. Eu, particularmente falando, tô gostando muito como ela é fofa e ela se importa com o Taiki. Isso me faz remeter a algo sobre o próprio amor. Quando uma pessoa liga tanto para a outra, que ela tá sempre ali esperando ela pra desejar felicitações, sempre querendo ser a primeira a dar o bom dia, a primeira a comemorar junto com ele. E é algo que, não sei cara, me deixa muito feliz, sabe? Me faz acreditar que o amor pode ser de verdade no nosso próprio mundo. Bom, vamos começar direto com esse capítulo, porque a partida está simplesmente muito acirrada. Mas o Taiki continua na vantagem, ele está dominando a partida. Eu gostei que ela foi uma partida um pouquinho mais longa do que o normal, mas trouxe ali uma mensagem sobre quando você desiste de si mesmo, claro, a sua mente te faz ir para baixo e acaba fazendo com que você perca para outra pessoa. Não só no quesito de competição, como na própria vida em si. E por que eu digo isso? Porque a mentalidade faz parte da gente e se a gente não pega e mentaliza algo como se a gente fosse realmente conseguir algo, se a gente fica muito realista, que alguns comentam assim, né? Que eu vejo mais como um pessimismo extremo, você acaba desistindo mesmo antes de tentar. E é isso que o Motizuki está fazendo. Está lá jogando com o Taiki e ele está revoltado, porque o Taiki é um cara muito bom que está jogando. E ele não esperava isso, até porque ele carrega um status, ele carrega uma posição sendo o segundo depois do Yussa. E graças a isso, o que ele pensa? Mano, não posso perder para esse cara. Eu poderia perder para o Yussa, que eu estaria de boa, porque o Yussa é o melhor de todos. Mas esse cara que não tem nome, não tem grandes feitos, não tem nada desse tipo, é um atleta sem nome, eu não posso perder para esse cara. E aí que vai um grande detalhe sobre atleta sem nome. Gente, vocês já pararam para pensar que um atleta sem nome, muitas vezes ele começa assim, para depois ir escalando, 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 até chegar no topo da montanha e se tornar alguém com nome? É o grande exemplo do que a gente vê de muitas pessoas, como o próprio Cristiano Ronaldo, foi um cara muito esforçado, era um cara sem nome logo no começo. Enquanto o Messi, ele já despontava como um cara super habilidoso para as pessoas. Então, ali nós vemos um cara sem nome e um cara com nome, vamos colocar assim. E aí, conforme ele foi escalando as coisas, Cristiano Ronaldo chegou até onde ele chegou. Assim como o Taiki, está escalando ali as escadinhas até chegar ao topo. Porque todos nós, querendo ou não, começamos lá de baixo, pelo menos a maioria de nós. E aí que no meio ali da partida, o Motizuki se lembra de quando o Yussa foi convocado para jogar ali fora, no exterior. E aí o cara lá, o treinador, ele diz assim, Ah, esse torneio aí de primeiranista, que se dane, tipo, é um torneio que não importa. E por que essa parte do torneio não importa, afeta tanto o Motizuki? Porque ele se vê como uma pessoa que não é importante. Então, o Motizuki, ele por si só, além de perder para o Yussa várias vezes, para o Ryodo lá na escola Sadikawa, ele também se vê como alguém que não importa. Alguém que não é importante. Porque se ele está participando de um torneio que sequer os melhores ali vão participar, significa que ele também faz parte daqueles que não importam, entende? Por isso que isso o machuca ainda mais, porque ele ainda perderia a sua posição e o seu status. Tanto que ele fica pensando, mano, se eu perder nesse torneio que não importa, quem sou eu, né? O meu status vai para o quinto dos infernos. E é esse desespero que faz ele enfrentar o Taiki ali e estar no mais completo desespero. Esse desespero simplesmente faz com que o Taiki consiga dominar aquele jogo. Porque o Taiki está totalmente concentrado ali, enquanto a cabeça do Motizuki está em outro lugar. Por quê? Porque ele já está pensando na própria derrota. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Já ouviram essa frase? É do Luxemburgo. Mas é interessante que quando você foca mais no medo, você perde muitas vezes os acréscimos que você pode ter se você focar apenas em ganhar. É algo mental, funciona na cabeça de qualquer tipo de ser humano. Alguns não acreditam, mas eu particularmente acredito fielmente nisso. E aí então, o Taiki está lá mostrando que ele é muito bom. Kishi olha para ele e vê o quanto ele amadureceu e evoluiu. Porque antes dava a impressão de que quando as coisas estavam difíceis, o Taiki meio que fraquejava, entende? Por isso que enfrentar o Hario diversas e diversas vezes, sempre perdendo, acabava por, de certa forma, desanimar o Taiki. Porque ele imaginava, pô, nunca consigo, nunca consigo, nunca consigo. Sempre vejo as costas do meu adversário, mas não consigo ultrapassá-lo, entende? Só que agora, o Taiki está com outros oponentes. Ele está começando a ver valor em si mesmo. E graças a isso, ele vai dando grandes passos até o seu objetivo. Não só ao amadurecer, mas também crescer como pessoa. Por isso que agora, mesmo as coisas estando difíceis, porque eles estão num rally extremo ali, ele e o Motizuki, ele consegue dominar aquele jogo. Ele consegue ser a pessoa que está controlando aquele jogo. Seria, basicamente, o time que está atacando, dominando a posse de bola, não deixando o adversário respirar, digamos assim. Nisso, eles continuam nos seus saques. O Motizuki, ele consegue ali marcar um ponto. E o Taiki percebe que, bom, o cara é forte, mas ele seria ainda mais forte se ele, pelo menos, acreditasse em si mesmo. Se ele não tivesse desistido de si mesmo, bom, ele, logicamente, iria mais alto. E a partida ficaria ainda mais complicada. E, bom, de toda forma, o Taiki está na frente com um set game, né, e também na frente no segundo set game com 20 a 16. E o Motizuki começa a olhar para o Taiki e vendo assim, poxa, será que ele é um super-humano? Será que ele é uma pessoa extraordinária, assim como o próprio Yussa? Só que, pelo esforço do Taiki, o Motizuki olha e vê. Não, ele, na verdade, é. E há, então, uma página dupla lindíssima com o Taiki marcando o ponto, vencendo a semifinal. E depois de vencer a semifinal, o Taiki vai vencer a final, vai ficar off-screen, não vai mostrar quem foi que enfrentou ele. Mas, provavelmente, é aquela semifinal com cara de final. Ele enfrentou o cara que era o melhor oponente na semifinal. E a final, claro, ficaria por conta de alguém que, bom, não seria tão habilidoso quanto o Motizuki. Por isso, ficaria mais fácil de vencer, entende? A semifinal, na verdade, foi a nossa final, entre aspas. Final antecipada, como a gente costuma comentar no esporte. E aí, o Taiki olha ali pro Motizuki. O Motizuki tá meio que desanimado, assim, ficou meio chateado. Todo mundo fica, meu Deus, o cara da E-mail é bom mesmo. Nossa, esse Taiki é bom. Então, caramba. Então, ele começa a fazer, aos poucos, o seu nome. Talvez ele não tenha chegado a algum lugar com o super talento. Mas, a partir do seu esforço, ele foi galgando, 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 até chegar em um certo ponto onde ele consegue sucesso em um dos seus objetivos. Que tem que ser considerado como um grande passo. Porque todo passo que você dá, mesmo que ele seja pequeno na vista de outras pessoas, muitas vezes, para você, é um passo muito grande. É um passo que você se esforçou muito pra chegar. E você precisa dar valor a isso. E é isso que a Chinatsu vai fazer e que o Taiki também tem que fazer logo em seguida. Porque ele também amadurece bastante. O próprio Kishi percebe isso. Ele melhorou muito no seu mental e também aproveitou as outras coisas físicas, como treinamentos e tudo. Porque o que mais impactava o Taiki, na verdade, era a sua própria mente. E o Motizuki percebeu que o Taiki, ele é um cara esforçado. Que ele chegou até lá e não desistiu de si mesmo. Provavelmente, o Motizuki, mais pra frente, pode até mesmo ser um rival ali pro Taiki, disputar contra ele os nacionais e acabar perdendo. Mas, dessa vez, com uma partida um pouquinho mais disputada. Porque o Motizuki, agora, ele vai começar a acreditar em si mesmo. Porque era isso que estava faltando pra ele, que ele viu no Taiki naquele momento. Ele viu que ele não era uma pessoa extremamente talentosa, mas era uma pessoa que não desistia. Bom, é então que lá no exterior, o pessoal da Sadikawa tá falando com o povo lá. Fala assim, ó, o Motizuki perdeu. Aí o pessoal começa a zoar com ele. E o próprio Yussa, ele dá uma olhada. Quando ele descobre que foi o Taiki que venceu aquele torneio, ele fala, hum, eu não teria perdido pra ele. Ali já se cria uma rivalidade e eu quero muito ver esses dois jogando. Porque provavelmente, provavelmente, nós teremos Ryu e Taiki diretamente nos nacionais. Eu acredito muito que o Taiki, ele vai vencer o Yussa e vai tirar o Yussa ali da competição dos nacionais dessa vez. Vai ser dessa forma mais um grande passo pra ele. E aí, então, nós cortamos de cena mais uma vez. Nós terminamos ali o torneio. Não mostrou quem enfrentou o Taiki no final. Deve ter sido uma pessoa aleatória qualquer. Talvez tenha sido o próprio Kishi e todo, não sei. Mas, de toda forma, quem é que estava esperando o Taiki passando ali perto de casa era a Chinatsu. Porque ela precisava ser a primeira pessoa a falar pra ele, Parabéns, Taiki, você venceu o seu primeiro torneio. E a alegria dela ao ver o Taiki vencendo foi algo, tipo, que eu achei incrível. É a alegria de uma pessoa que realmente fica contente com o sucesso da outra. E quando a gente vê isso no relacionamento, mano, é muito legal. Imagina você estar com uma pessoa, seu companheiro, companheira, não sei. E aí você olha e a pessoa diz pra você, Poxa, parabéns porque você conseguiu aquela promoção do trabalho. Parabéns porque você venceu aquele torneio. Parabéns porque você fez tal coisa. Parabéns porque... Cara, é muito legal porque a alegria dela é genuína. E esse relacionamento fez com que ela não só se aproximasse do Taiki, como também tomasse coragem de falar as coisas que ela tem dentro da sua própria mente. Antes, a Chinatsu era uma pessoa que guardava muito tudo pra si. Ela ficava escondendo tudo. Mas a partir do momento que eles começaram a namorar, ela começou a ser mais ela mesma. Ela acabou tendo menos pensamentos dentro da cabeça e passou a mostrar esses sentimentos pras pessoas. Tanto que ela ficou tão feliz quando ele mandou mensagem pra ela, que ela ficou toda boba no celular ali. O pessoal pensou que ela devia estar maluca. E é aquela alegria extrema, gente. Quando a gente tá apaixonado, a gente olha pra pessoa e fala Ai, meu Deus, você conseguiu. Você quer dar um abraço na pessoa, você quer, sei lá, dar as mãos, você quer dar um beijo, você quer fazer tudo, cara. Porque você fica feliz pelo sucesso do outro. Isso é muito legal, não só nas amizades, mas também nos relacionamentos. E aí o Taiki, ele fica, tipo, meio bobo ali, fica meio tímido. A gente percebe que, aparentemente, a Chinatsu, mais uma vez, ela chamou o Taiki de Taiki, né? Não chamou ele de Taiki-kun nesse momento. Isso mostra que eles deram um grande passo ali pro seu relacionamento. E aí ela pergunta, poxa, você venceu o Cabeça de Cogumelo? Aí o Taiki fala, é uma longa história, mas as pessoas que eu enfrentei eram também muito fortes, né? E aí é um ponto que, mesmo que a frase seja pequenininha ali, considerem isso como uma grande coisa. Porque foi um grande passo. A Chinatsu diz pra ele, nossa, foi um grande passo que você deu. Não o primeiro, mas um grande passo. Porque muitas vezes a gente vai dando passos pequenos, passos pequenos, depois dá um passo muito grande, depois dá um passo pra trás e tudo. A vida é assim, é como se fosse uma escalada, como se você estivesse alcançando ali o topo da montanha. Às vezes você cai um pouquinho e volta desde o começo, mas o importante é você persistir e continuar seguindo em frente. Sempre seguindo em frente na sua vida, quando você tem uma desilusão amorosa ou qualquer outra coisa desse tipo. E eu achei legal sobre esse grande passo, porque quando ela diz isso pro Taiki, ela tá dizendo basicamente pra ele, olha, considere esse grande passo como algo importante. Veja as coisas que você conquista esse torneio, mesmo que o Haryu não tenha participado ou nem o Yusa, como um grande passo pra você. Porque todos os passos rumo ao seu objetivo são passos importantes. Sendo pra trás, sendo pra frente, não importa. São passos em direção a algum lugar e você precisa valorizar isso. E é por isso que ela diz isso e isso é muito importante. Porque aí o Taiki vai olhar pra ela e diz que tudo isso foi graças aos poderes que ela concedeu ao Taiki. Só que quando ele diz isso, ele diz Ou seja, hum, olha ali a intimidade, tanto que ela estranha, ela olha assim, tipo, fica tímida, né? Muito, mas muito bom, cara. Eles amadureceram, aos poucos não tá chamando ela mais de Chinatsu Senpai, e sim de Chinatsu direto. Tão adquirindo maturidade e intimidade, os dois ficam ali super vermelhos e tudo. Eu achei essa parte muito fofa, gente. Porque conforme ele anda no badminton, ele também anda no relacionamento. E os dois andam juntos, né? A Chinatsu também anda junto. E isso é muito legal. E aí ela fala que é o mesmo pra ela. Porque ver ele se esforçando, ver ele conquistando as coisas, também dá poder pra ela. E o que ela quer dizer com isso? A felicidade dele é a felicidade dela. E aquilo dá força e motivação pra ela também seguir em frente e dar o seu melhor. É como quando você vê um amigo, ou então um companheiro, óbvio, que você vê eles se esforçando, tanto você fala, Puxa, eu vou me esforçar também. São duas pessoas ali se ajudando, servindo como pilar uma da outra. Isso é muito bom, principalmente pra quem faz academia, por exemplo. Você pega, você tá junto com uma pessoa ali. Você vê ela se esforçando, você também quer se esforçar. E aí os dois vão se carregando mutuamente. E isso é legal que tá rolando no relacionamento deles, que é algo primordial, parece algo simples, né? Alguns muitas vezes querem beijos e coisas assim. Nossa, avança no relacionamento. Só que, gente, para pra pensar. Só importa sexo? Só importa beijo? Só importa isso? Não. O que importa de verdade num relacionamento são as relações mútuas que você atinge um com o outro e o um ou o outro servindo como pilar e erguendo a mão, valorizando e tudo. Isso que é o importante de verdade em um relacionamento. Um relacionamento não vive só de atração física, mas vive também de amor genuíno e cuidado com o outro. Por isso que eu achei muito legal esse capítulo, tá ligado? E aí no finalzinho ali a Tinatsu fala, ó, não fala Tinatsu assim na minha cara, assim, honorífico e tudo, desse jeito, porque, tipo, eu fico encabulado, meu coração bate mais forte, né? E aí ele fala, ah, você também, né? Porque ela faz a mesma coisa com ele. Essa parte é muito legal porque ela assume que o coração dela, ó, bate mais forte, moleque. Adoro essas partes assim de romance que são muito, mas muito fofas, gente. Gostei demais desse capítulo. Trouxe uma mensagem muito legal novamente. E agora vamos ver o que nos aguarda para os nacionais, o que nos aguarda para os próximos capítulos. Porque o Taiki, ele começa a confiar não só em si mesmo, como também ele começa a amadurecer mais. E o legal é que tanto a Tinatsu quanto ele crescem, não só no relacionamento, mas como pessoas também. Bom, gostei bastante desse capítulo, gostaria de saber a opinião de vocês. O mano de Okie está vazando. Até um próximo, e ó, beijo no coração, galera. Fui. E ó, beijo no coração.